Anderson, professor em Sinop. Estou aqui para relatar um crime que foi acometido hoje, crime de expósito, ou seja, querem destruir a minha reputação, através de duas páginas aqui do Instagram da nossa cidade. Bem, o que eu fui saber destas páginas é que difamaram a minha honra, a minha imagem, e agora eu temo até pela minha própria vida. Páginas dessas que, criminosamente, destruíram toda a minha reputação, como se eu fosse um mero delinquente, uma pessoa que não pode expor a sua opinião em um país democrático. É uma coisa que eu não aceito. O que eu fiz na minha rede social foi expor um fato que eu considero em pleno dia útil inadmissível, ou seja, trancamento de BR em pleno momento que as pessoas estariam ali para comprar no seu comércio. Mas, infelizmente, algumas pessoas aqui nesta cidade não aceitam opinião divergente. Opinião essa que eu vou emitir sim, pois eu sou um professor de história e estarei sempre emitindo opiniões que não vai ser a de concordância da maioria. O que devemos ter é respeito. Bem, providências irão ser tomadas, pois, por conta de ter uma opinião divergente, eu fui demitido da minha escola, de uma das redes que eu trabalho, rede particular, via WhatsApp. Bem, gente, estou muito indignado com tudo que está acontecendo aqui na cidade de Sinop, pois, através da rede social, tem gente que está falando para me atropelar porque eu ando de bicicleta por uma própria opção minha. Bem, medidas, eu quero dizer a todos, serão tomadas. Criminosos, delinquentes, têm que ser colocados na justiça. Obrigado.